Oitavo prêmio Decorar Profissionais do ano 2015. Mais de 800 profissionais foram indicados pelos lojistas associados aos Grandes Polos e Associações de Decoração da Grande São Paulo. E hoje, os 51 mais votados estão sendo premiados pela revista Decorar. Ela é diretora de conteúdo e estilo da Editorial Magazine. Eu estou falando dela, é claro, Silvana Rosso. Sil, esse prêmio já muito esperado por todos, super conceituado e a revista Decorar cada vez mais prestigiada. Mas essa noite tem surpresas que eu estou sabendo. A revista Casa e Mercado vem de cara nova. Conta tudo pra gente. Tudo, 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 gente. A revista Casa e Mercado agora chama CM por uma nova estratégia nossa, né? Que a gente percebeu que a revista precisava ser renovada como tudo. E ela é uma revista que se tornou uma plataforma para novos conteúdos. E o principal deles, gente, é que na capa a gente tem a realidade aumentada, que é uma nova tecnologia muito bacana. Que você mira o seu celular, seu iPad e te leva para outros mundos. É uma surpresa, é muito legal. Eu estou apaixonada. E agora vamos falar um pouquinho da premiação, né? Oitava edição. Que sensacional, uma noite deliciosa, né? Não, uma noite deliciosa e, assim, cada vez é uma surpresa para a gente. Isso que é bacana. Porque eles são premiados através de uma votação que é feita por pessoas que são isentas, né? Então é muito bacana. A gente tem essa surpresa e eles também. E a gente tem que prestigiar as pessoas que estão se destacando no mercado. Isso que é o bacana. O mercado precisa disso para ser movimentado. Silvia, agora eu não posso deixar de comentar desse seu cabelo azul para a gente fechar essa matéria, né? Como assim? Adorei. Ficou show. Então, o cabelo azul faz parte da minha estratégia de marketing pessoal. Eu imaginei. É, porque assim, teve um ano que era o vestido vermelho metalizado. Ano passado foi o meu colar. E esse ano, eu falei, pô, um ano, né, que a gente tem que, assim, não economizar, mas, poxa, é o cabelo. Não precisa de outra coisa. É o cabelo. É como na decoração. A gente pode mudar com pequenas coisas. Então, assim, eu mudei com o cabelo. E ele é provisório, hein? Amanhã eu já sou de novo a outra Silvana. Arrasou, Silvia. Obrigada. É uma delícia poder estar aqui. Parabéns, todo sucesso do mundo. Adoro. Beijos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui novamente, ganhar o prêmio Decorar, participar deste evento maravilhoso, fazer parte desta revista, que é fantástica. Enfim, estar juntamente com os parceiros, que são parceiros de anos, de longos anos, e saber que eles me escolheram. E é por isso que eu estou aqui. Muito obrigada a todos. LG, presente no Prêmio Decorar 2015. Aqui comigo a gerente geral de linha branca da LG, Cate Dias. Cate, a LG está patrocinando o oitavo Prêmio Decorar. Como que é estar junto com a Decorar nessa edição tão especial e tão importante? É um enorme prazer para a LG estar aqui. E a LG reconhece o quão importante é essa premiação da revista Decorar junto aos designers e aos arquitetos, né? Então, a LG preza muito essa parceria. E a gente está cada vez mais, cada ano que segue, a gente pretende continuar com essa parceria e ir premiando esses profissionais maravilhosos. Então, esse é o segundo ano, né, Cate? De muitos outros. Segundo ano de muitos outros. Só o segundo por enquanto. É isso aí, Cate. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. O evento está belíssimo. Obrigada a vocês. Boa noite. Aproveita o evento. Hoje, no Prêmio Decorar, estou recebendo esse grande prêmio que, para mim, é muito gratificante. Obrigada a todos que confiaram no meu trabalho. Estou muito feliz de ser uma das premiadas da 8ª edição da revista Decorar. Uma revista de conceito, de arquitetura e decoração. Obrigada aos zoologistas por me ajudarem a mais uma conquista. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado à revista Decorar e a todos os nossos parceiros que fazem o nosso trabalho ser cada dia melhor. Muito obrigado. Jefferson, oitavo ano e oitava edição que a CIC está junto com a Decorar nessa, né? É. Nós somos muitos parceiros da Decorar, desde o início do prêmio. Então, há oito anos que a gente já está cada vez mais estreitando o nosso relacionamento. Esse ano, nós fizemos uma parceria também com o primeiro prêmio Decorar Interior. Foi algo que nasceu junto da CIC e com a revista Decorar. para estarmos cada vez mais próximos do nosso público, que são os arquitetos, design interiores e especificadores. O oitavo prêmio Decorar, nossa quarta premiação. Estou muito feliz, coroando aí um ano de trabalho puxado, um ano difícil, com muita incerteza. Mas estamos aí batalhando cada vez mais e criando coisas cada vez melhores aí para o mercado. Sem contar que eu estou aqui com a Xênia Nogueira, arquiteta top de São Paulo. A gente dividiu esse prêmio, estamos juntos aqui e uma honra dobrada. Breno, você foi uma pessoa muito importante na minha vida também, porque ele sempre me ajudou bastante em entender os meus projetos. E hoje nós estamos os dois aqui recebendo esse prêmio da Decorar, que é uma maneira de agradecer todo o trabalho e esforço do profissional. Faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de crescer, de se esforçar, de montar parcerias maravilhosas. O prêmio vem sempre agregar mais alguma coisa ao nosso lado profissional.